Minha mãe deixou um recado pra mim que disse o seguinte Seu pai e eu, vamos voltar à tarde do trabalho hoje Por favor, faz lasanha pro jantar Beijo Vamos fazer lasanha pro jantar Vem comigo, vem comigo Xelri Maria Braga Por que a minha casa parece tão assustadora? Deve ser porque tá de noite, né? De noite as coisas é um pouco assim mesmo Por que a minha cozinha tem um negócio de trocar de roupa aqui atrás? Desculpa, isso daqui não Esquece o nome desse trailer Eu tenho certeza que isso aqui é de provar roupa Olha, uma more estardinha Ai, gente, isso aqui é... Eu posso pegar tudo Sal, pimenta Tudo pra gente fazer nossa lasanha Então anota aí, galera Os ingredientes que eu não achei ainda Tá aqui, ó Só tem pimenta nessa geladeira Um lugar bom pra esconder dentro da minha geladeira Cabeu perfeitamente aqui Ah, ah, eu não preciso de pimenta agora Como? Tô tendo problemas técnicos na minha cozinha Como fecha a minha geladeira? Alguém me ajuda? Eu só tô conseguindo pegar pimentas Oh, consegui Ah, mas eu abro o freezer Vai ficar aberto assim mesmo, sabe? Não, não alcanço, não Meus pais estão trabalhando até tarde E eles pagam a conta depois Tô trancada em casa Não consigo abrir nada Já vou passar a receita Calma aí Parece que eu me budei recentemente pra esse lugar Porque tá vazio Tem umas caixas aqui Provavelmente essa daqui é a porta principal Aparentemente trancada também O que tem nessas caixas? Não sei, mas dá pra mover elas? Uh, isso deve ser útil pra alguma coisa Que eu não faço ideia ainda Vamos à receita para fazer lazer na sua casa Coloque a massa O ketchup O sal E o molho Eu vi lazeria ser feita desse jeito Mas tem essa aí na casa de vocês Vai dar Confia, confia Então vamos colocar aqui a massa Gente, já tá pronto A massa é praticamente pronta Vamos colocar um ketchup Uma mostardinha Por que não, né? Pra dar um gostinho assim De mostardinha Ai, delícia Vocês gostam? Adoro Pera aí Esse sauce aqui Será que era pimenta? Não, sauce é molho, não é? Ou é tempero? Salse é molho Eu acho que eu fiz certo Eu acho que era pra ser o amarelo mesmo Não pediu pra colocar pimenta Vamos colocar o sal Eu coloquei a ordem errada? Coloquei Mas não tem problema Tá bom? Tá tudo bem Eu espero Aí a gente coloca dentro do forno Essa misturinha A gente não vai colocar pimenta Não quero colocar pimenta A gente tem pimenta E eu não vou colocar Isso aqui deve ser meu pai Tem umas paisagens Um povo tocando música Aqui, ó Meu pai é muito fã de rock Isso aqui a gente pode falar Que é o Freddie Mercury Não sei por que Lembrou o Freddie Mercury Oh! Acho que deu errado Minha lasanha Eu vou ter que começar tudo de novo Meu Deus, cadê o violão? Eu quebrei o violão De tocar nele Não! É sério Eu perdi o violão Essas caixas estavam aqui E antes Ao tocar o violão Eu acabei desbloqueando O final 6 de 7 Esse jogo tem 7 finais Mas enfim O final 6 de 7 É o seguinte Você estava tocando o violão Todo esse tempo E esqueceu de fazer a lasanha E eu vou roubá-la Roubaram a minha massa de lasanha Eu nem Nem deu tempo de assar ainda, mano Só tava tirando umas músicas Ai, mano Eu assustei com essa parada aqui Eu esqueci que esse trem Tava aqui, tá? Vamos de lasanha Vamos lá Pra aquecer o forno Não tem que pra aquecer? Gente, como é que eu vou Laçar a lasanha Eu só não consigo abrir o forno Enfim, acho que a gente tem que ir colocando as paradas Tá, massa Ketchup Cadê as ideias, mano? Era pra ser molho de tomate Não Tem alguém ali Tem alguém ali Tem alguém ali Ali é o banheiro Eu não tenho quartos, né? Vocês perceberam? Ah! Ele gosta de lasanha Ele virar pela lasanha Meu É ele 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 Pode levar Pode ficar Um abraço Meu Deus A minha porta em perroca Eu não consigo fechar Ele tá vindo Ele tá vindo Eu não posso virar as costas E se eu esconder? Toda vez que eu me viro Ele anda um pouco Ai, amigão Tu gosta de lasanha Eu também gosto Eu também gosto E se a gente dividisse? Pode levar ela toda Pode levar ela toda Minha nossa O que que é isso? Se eu virar aqui Ah! Ah, entendi Ele me pega mesmo assim O grande Jorge veio e te tirou a vida Foi isso que aconteceu Esse foi o final 3 de 7 Será que alguma hora eu vou conseguir fazer lasanha em paz? Vamos só fazer a lasanha Sem desviar do foco Aqui, ó Ketchup Maravilhou É assim mesmo que faz Ele já tá vindo Ah! Como que eu vou fazer lasanha? O ketchup já foi Já Agora é o sal e o molho Eu vou fazer aqui rapidinho Ah, não Eu tô te vendo Galera, o que que eu faço? Mano Ó, eu posso pegar aqui Pra fazer lasanha baróis? Ah, aqui Só Sozinho Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui O sal Olha, olha Tô fazendo aqui Bem bonitinho Se me der Gostei nele Mano, eu vou fazer esse trem correndo demais Pega rápido Bota Ketchup Bota Sal Molho Isso Sal Ai É impossível Impossível Ai, que nervoso Tentativa 5 De fazer lá O que que eu faço? Eu consigo arrastar isso? Eu consigo jogar as caixas pra ele não vir? Ai, eu não sei o que eu tô fazendo Isso não, isso não vai dar certo Tá, acho que assim Vai impedir ele de entrar Vamos botar o resto Ele não tá vindo ainda Eu tô assustada dele não tá vindo Quer dizer, ele tava vindo sempre Será que ele tá em outro lugar? Será que ele tá aqui? Tá trancado, galera Jogar as caixas tudo aqui, ó Isso, boa Pelo menos tropeçar nas caixas ele vai, hein Tá, vamos fazer a lasanha agora Na paz de Jesus Aqui, ó Ketchup Sal Não Você não tá vindo, não Como que você tá vindo? Como que ele tá vindo? E se eu trouxe ele pro banheiro? Ui, pra cá Não tem como tá trancado Não, 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 não Não, não, não Falta só o molho Ah, ele tá vindo Vem Vem, vem, vem Vem, pra cá, vem Isso, não, não Você encosta em mim Você encosta em mim Você encosta em mim Ele vai me pegar Pega a lasanha Eu não consigo pegar a lasanha Acho que eu tenho que abrir o forno antes Não Eu tô te vendo Tô te vendo Fica aí Quer dizer, vem pra cá Pronto Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Não pega a lasanha também Agora deu ruim Agora eu não sei o que fazer Ai, meu Deus É isso, não é? Pera, eu tô te vendo aí Deixa eu ler aqui Ah, coloca no forno Como eu vou colocar no forno? Não abre Ah, eu tô aqui Ai, meu Deus Galera Meu Deus Como faz? Não tá abrindo Galera Não sei se eu tenho que apertar algo específico Eu já apertei tudo O forno inteiro É isso, é o meu fim Sem lasanha também Você não deixa eu fazer? Subição Eu tô seguindo a receita Certinho A lasanha também pode incluir Ingredientes Adicionais Pode incluir Ou não Será que eu tenho que colocar tudo o que tiver? Eu vou colocar tudo o que tiver Não tô nem aí Eu vou colocar essa também Eu vou fazer É pra tu É pra tu Vou fazer pra tu Aqui, ó Feliz que vai ficar Essa é a lasagna Essa é a lasagna Vai ficar maravilhoso Vem pagar Isso Fica aí Quietinho 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 Que eu tô te vendo Eu tô te vendo Eu continuo te vendo Te vendo ainda Tô te vendo Vou pegar aqui o molinho Molinho Ó, 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 ó Vem pagar Catu Vem pagar você também Venha Venha, venha, venha Isso Quietinho aí, hein Vou botar aqui o molinho Ó, ó, ó Mais massa Vamos fazer uma maior Vamos fazer desse jeitinho aí Que vai ficar muito bom Isso, vem pagar Isso Aí mesmo Fica aí De boa Eu tenho aqui também Um molinho de pimenta Na minha geladeira Tá precisando usar? Comprei três de uma vez Tá na promoção Ó, galera A receita Tá assando Ó, Jorge Ó, rapidinho Fica pronta, ó Vamos aguardar Que você vai ver Não esquenta com a geladeira Não Que meus pais Que pagar Ó, aqui, Jorge Se você puder chegar Um pouquinho pra cá Pra gente Né Que aí eu te sirvo assim De um jeito que você tiver assim Mais confortável Quase Quase, galera Que ele me encosta Minha, nossa Aqui, Jorge Tá pronta aí Toma Sua lasanha tava terrível E o grande Jorge Morreu de cringe Como eu tô ruim assim? Como assim, velho? Eu fiz a melhor lasanha De todos os tempos A mais apimentada também Diretamente da Coreia Acho que o nosso querido Grande Jorge Não gosta muito De pimenta Então vamos colocar Toda a massa Um ketchup Ah Jesus Quase no meu cangote Ai, meu Deus Vem pagar isso Ai, tá bom Ai, tá bom Quietinho aí Ah, pimenta não Eu vou dizer Que o grande Jorge Não gosta muito de pimenta Não é um grande fã De pimenta Isso Quietinho aí Quietinho aí Quietinho aí Ó, um salzinho Ó, que eu tô de vendo aí Ó, tu já tá aí, cara Tu é muito rápido Vem Isso Quietinho aí Quietinho aí Que eu vou pegar esse molho Vou botar na lasanha E eu perdi o tempo Olé Tinha de ver esse bicho, velho Do nada, Zé Você tá fazendo um lazer Parece um estrupício desse Não cabe Quer dizer Não consigo colocar Aquela hora ela tinha aberto Sozinha, né, galera Eu não vou colocar pimenta Dentro do armário tinha coisa, né, galera Ah, mano Acho que tem que colocar as coisas Que estão dentro do armário Eu coloquei a pimenta Não, eu joguei ela fora Mais molho Eu tenho que colocar tudo isso Colocar tudo isso Não, 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 não Quietinho aí Quietinho aí Quietinho aí Que eu tô de vendo Isso Mano Eu não sei mais o que fazer Ah Jorge, tu é muito difícil, mano Não adianta bloquear a porta Com as caixas que ele vem Quer ver? E se eu botar só a pimenta? Ele não aparece Será que ele só aparece Quando eu coloco a massa? Colocar todas as pimentas Tu gosta disso aqui? Toma Toma Pega Pega Deu certo não, galera Vamos botar as pimentas Quer saber? Eu desisto Esse Jorge também vai ficar sem lasanha Eu vou ficar sem lasanha Todo mundo vai ficar sem lasanha Menos vocês Se vocês quiserem Eu faço pra vocês Eu faço pra vocês Eu faço pra vocês Eu faço pra vocês Eu faço pra vocês